Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season e hoje para vos explicar o jogo que está dentro desta lindíssima caixa, ou seja, o Celtai. Não saiam daí! Bem, explicámos aqui as regras deste jogo. Nada melhor, explicámos o conceito que está por trás de Celtai, um jogo criado pelo Orlando Sabe para a Pitágoras Games e que conta aqui com as características e ilustrações do Mico. Neste jogo vamos representar uma tribo celta que tem como objetivo recolher recursos, que são aqui as cartas, conquistar cidadelas e derrotar os diferentes romanos que se preparam para a invasão. Pois o jogo é muito mais do que isto. A cópia que eu aqui tenho é a cópia de produção, portanto os componentes finais poderão sofrer algumas alterações, contudo as regras são as finais e é isso que eu vou começar a explicar agora. Começamos por colocar o tabuleiro em cima da mesa e nesta posição o marcador de ação. Uma das coisas que vão reparar imediatamente é que a quantidade de componentes vai depender muito do número de jogadores em todo o tabuleiro. Começando então com a trilha de progresso, vou colocar então estes marcadores no número de espaços que está aqui indicado consoante o número de jogadores. Ou seja, partidas com dois jogadores coloco marcadores daqui para baixo, partidas com três jogadores coloco marcadores daqui para baixo, partidas com quatro jogadores como é o caso, coloco então marcadores em todos os espaços que estão aqui indicados. Aqui ao lado vamos colocar as chamadas cartas de progresso e para isso começamos por dividi-las de acordo com o seu tipo, ou seja, cartas de nível 2 e cartas de nível 3. Baralhamos cada um dos baralhos e aleatoriamente colocamos então cartas nos respectivos sítios de acordo com o seu nível e também o número de jogadores. Cartas que não forem utilizadas são devolvidas à caixa e não entram mais nesta partida. Terminado então este processo colocamos então marcador de progresso em cada um destes espaços e colocamos um disco de druida em cada um dos espaços indicados de acordo com o número dos jogadores. Depois separamos então por tipo as fichas de druida e consoante o número de jogadores e como está aqui indicado na respectiva tabela, vamos então formar duas pilhas independentes com a quantidade de tales que está aqui indicado, deixando as peças com a face voltada para cima. É importante que fique claro que todas as primeiras peças são sempre de nível 1 e as restantes são de nível 2. Depois repetimos este processo para a zona do exército romano, colocando então um marcador de progresso em cada um dos sítios e repetindo com a mesma lógica a colocação das peças de exército romano que são aquelas que têm então o fundo vermelho, mais uma vez organizando-os de acordo com o número de jogadores. Uma pequena nota, tanto as peças de druida como as peças de exército romano que não sejam utilizadas são devolvidas à caixa. Baralhamos todas as cartas do jogador e fazemos então um baralho que é colocado ao lado do tabuleiro. Depois vamos então abastecer esta zona norte com cartas em todos os passos aqui indicados. E repetimos este passo para o mercado da região sul do tabuleiro. Cada jogador recebe então um tabuleiro individual e depois de escolher a sua cor recebe então todos os componentes. Ou seja, nove discos de madeira, quatro cubos de guarnição e um último cubo que coloca na posição 1 e que representa a força que tem no seu turno. Depois, cada jogador vai então retirar cinco cartas do baralho e colocá-las então na sua mão. A par disto, recebe ainda uma ficha de bónus de dupla face, sendo que as restantes são colocadas ao lado do tabuleiro. E do saco de discos recebe então um agricultor, um construtor e um soldado. Que deverá então colocar aqui nesta zona acima do tabuleiro que é chamada zona dos trabalhadores ativos. Depois devemos então preparar o interior do saco e retirar por cada jogador que não está na partida um soldado, um agricultor e um construtor. Tendo isto terminado, vamos então abastecer esta zona com o tipo de peças indicado em cada um dos símbolos. Depois de termos isto feito, vamos abastecer então de forma aleatória com peças do saco cada um destes espaços. Separamos as peças de bónus por tipo, sempre aqui indicado no seu verso, ou seja, as peças de norte e as peças de sul. Baralhamos cada um dos tipos e colocamos com a face voltada para cima em cada um destes espaços associados a cada uma das cidadelas. Aqui com o exemplo do que acontece a sul, repetindo este processo com as peças do norte para as respectivas zonas. Uma pequena nota associada às cidadelas, uma vez que, como podem ver aqui indicado no tabuleiro, se tiverem partidas com dois jogadores, deverão colocar um disco de uma cor que não é utilizada nos espaços que têm um 3, 4. Para partidas com três jogadores, devem colocar um disco nos espaços que têm sido assinalado o 4. E em partidas com quatro jogadores, vão continuar este processo sem colocar disco em sítio algum. Uma pequena nota para esta zona militar. Uma vez que estivemos partidas com dois jogadores, devemos colocar então um cubo de uma cor não utilizada neste espaço e outro cubo neste. Para partidas com três jogadores, colocamos apenas um cubo neste. Para partidas com quatro jogadores, deixamos todos os espaços livres. Determina-se aleatoriamente o jogador inicial que deverá receber então a peça de teu tatuos, colocando-o com esta face voltada para cima. Baralhamos as oito cartas de líder e colocamos em cima da mesa o número de cartas igual ao número de jogadores mais um. Pois, e a começar no último jogador, deve então escolher uma carta e colocá-la com a face que tem aqui assinalado o lado A, no lado esquerdo do seu tabuleiro individual. Depois de todos os jogadores terem escolhido o seu líder, deve então olhar novamente para a sua mão de cinco cartas e decidir quais são as duas que pretendem então descartar, colocando-as na pilha de descarte. E com isto temos então o setup deste jogo terminado. Muitos componentes em cima da mesa, é verdade, mas depois de assimilarem todas as regras, vamos perceber que o jogo flui muito bem, porque essencialmente tem que compreender as três fases de jogo. E para isso é muito importante a posição onde este peão vai estar e também a função de cada um dos discos que representam, vou assim dizer, diferentes tipos de trabalhador. Mas isso é aquilo que eu vou explicar já de seguida. Em Celtai, o turno de um jogador decorre ao longo de três fases. Primeira, mover um marcador de ação. Segunda, trocar um trabalhador. Terceira, executar a ação. Começando então com a primeira fase, ou seja, a movimentação do marcador de ação, o jogador vai poder movimentar-se entre um e três espaços à volta desta região central. Esta ação é obrigatória e o sítio onde termina o movimento é importante. Não só porque diz-nos a que áreas é que eu estou então adjacentes, sempre assinalados por estas setas, como o número de espaços vai ter também impacto no seu poder de combate. Por exemplo, se eu me movimentar então um espaço para aqui, passo a estar adjacente a estas duas áreas e ganho então um ponto de combate que deve ser assinalado no tabuleiro individual. Da mesma forma, se eu me tivesse movimentado dois espaços, não ganhava nenhum ponto de combate e se me tivesse movimentado três espaços, perdi então três pontos de combate. E deixo já aqui uma nota importante. Sempre que o marcador de ação passar de norte para o sul atravessando então o rio, ou seja, sempre que para ou passa nesta que era a sua posição original de início de jogo, é despultada então a fase de progresso. O que é que isto significa? Que o jogador que tem então a peça de Teotates deve então retirar o marcador que está aqui no topo e alocá-lo então a uma das cartas de progresso que estão ao lado do tabuleiro, sendo que isto é uma forma de pontuação extra de que todos os jogadores poderão beneficiar. Depois de colocado o marcador de progresso, o jogador deve então agarrar na peça Teotates e passá-la ao jogador que está à sua esquerda. Vamos assumir então que o jogador decidiu movimentar-se um espaço e que por isso ganha também um ponto de combate e agora pode passar para a segunda fase. Ou seja, pode então trocar um trabalhador de uma das regiões adjacentes por um trabalhador que tenha na zona de trabalhadores ativos. E apesar de ser opcional, o jogador decide então fazê-lo. Escolhe esta região e decide trocar então esta peça de agricultor por esta peça de construtor, colocando depois aquela que irá a sua peça na mesma zona. Uma nota importante e como aparece aqui indicado, antes de executar esta troca opcional, o jogador pode decidir gastar um ponto de combate para descartar os três trabalhadores que estão na área que ele escolha. E de que forma é que isto funcionaria? Por exemplo, escolhendo então esta área, que é uma das que está adjacente, o jogador perdia então um ponto de combate, retirava estas peças, as que estão aqui ao centro desciam e do saco repunhamos três novas. E agora sim, o jogador se quisesse podia fazer a troca, sendo que como escolheu esta zona, é daqui que a tem que fazer. Mas voltando então a este exemplo, o jogador fez a sua troca e passa então para a terceira fase, que é a discussão de uma ação. E para isto é importante que percebam muito bem o que é que cada uma delas faz. Aqui e aqui podemos fazer as mesmas coisas, ou seja, a ação de cultivar e a ação de construir. Aqui temos a ação de batalhar e aqui temos a ação de recrutar. Se anteriormente tiverem feita a ação de troca e tiverem escolhido uma determinada área, vão ter que executar a ação da área que escolheram. Assim sendo, e como ele escolheu esta área, podem então fazer ou a ação de cultivar ou a ação de construir. E o jogador decide então começar pela ação de cultivar. E é aquilo que nos permite ir então buscar cartas. Sendo que, como o jogador está a fazer uma ação de cultivar na zona sul, o mercado que tem disponível é o das cartas da zona sul. A carta que mais à esquerda está é sempre gratuita, portanto o jogador vai sempre ficar com ela. E agora vai ter que perceber quantos trabalhadores verdes, ou seja, quantos agricultores é que tem à sua frente, para poder comprar mais cartas que estão aqui disponíveis. Neste caso, podia, por exemplo, comprar esta e esta, ou assim, ou assim, ou então podia utilizar os dois discos para comprar cada uma destas cartas mais caras. O jogador decide comprar então esta carta e esta. Juntamente com a carta gratuita. E uma das coisas interessantes deste jogo é que não perdem os trabalhadores que aqui têm. podem simplesmente utilizá-los para ativar as ações. Todas as cartas que sobram passam então para a esquerda e do baralho retiramos então novas cartas de forma a termos sempre um total de seis em cima da mesa. Terminada então esta ação podemos passar ao próximo jogador que é aquele que vai estar à esquerda que decide então movimentar-se dois espaços. Um, dois. Como vimos na tabela não recebe então nenhum ponto de combate mas também não perde e agora está então adjacente a estas duas áreas. Esta onde pode batalhar e esta onde pode cultivar ou construir na zona norte do tabuleiro. E ele decide então construir. E como está então na parte norte pode então fazê-lo nas quatro cidadelas assinaladas a norte. Portanto, os tokens importantes a ter em consideração são estes de cidadela que estão aqui ao centro. Mas também os amarelos que vamos ter à nossa frente. Seja os que estão na zona ativa seja o que também podemos ter aqui na nossa tribo. Como é que funciona então este processo? Para podermos então colocar um disco na cidadela temos que descartar o número de cartas que está aqui indicado e temos sempre que colocar os discos da esquerda para a direita. Neste caso diz-me então que eu tenho que descartar três cartas. Mas e como está presente no tabuleiro nós sabemos que eu vou descartar o número de cartas menos o número de trabalhadores amarelos portanto de construtores que eu tenha na minha posse. Mas há aqui uma questão importante têm sempre que descartar pelo menos uma carta para terminar a cor da cidadela onde querem atuar mesmo que consigam reduzir o custo para zero. Neste caso como eu tenho três menos um teria então de descartar duas cartas. Neste caso o jogador até tem duas cartas iguais portanto duas cartas azuis poderia fazê-lo. Mas ele decide ativar então esta peça com este lado voltado para cima fazendo com que ele tenha então um gene de quarto trabalhador assumindo que esse trabalhador é então amarelo. E portanto como ele precisa descartar três cartas menos dois amarelos ele só tem então que descartar uma. Neste caso ele descarta a carta azul e pode então colocar o seu disco num espaço livre que esteja na cidadela azul a norte. Imediatamente ganha o bónus que está aqui indicado. Neste caso são três pontos de força de batalha. esta peça é descartada porque ele utilizou-a mas o disco amarelo continua aqui nesta zona. Se em qualquer momento um qualquer jogador colocar o último disco disponível na cidadela vai então receber na mesma a respectiva bonificação mas recebe também esta peça colocando-a desta forma à sua frente e registando então mais um ponto no final do jogo. Porquê que isto é importante? porque como aparece aqui indicado no final do jogo vamos receber um ponto por cada disco que tínhamos numa cidadela que está então fechada. Se em vez deste lado tivéssemos decidido utilizar este aquilo que nos permitiria fazer era poder escolher executar qualquer ação do tabuleiro como se esta estivesse adjacente ao marcador de ação sem termos que o mover diretamente. Vamos então imaginar que o jogo já tinha a avançar algumas rondas e ele quer mesmo fazer a ação de batalhar portanto ele decide movimentar-se 1 2 Qual é a implicação? Tanto parando aqui como parando aqui o jogador faria sempre a ação de batalhar contudo se parasse aqui e ia batalhar com os romanos que aqui estão parando aqui vai batalhar com os romanos que aqui estão e como podem ver estes têm uma força de 6 e estes têm uma força de 8 e não se esqueçam como o jogador movimentou-se para aqui imediatamente é dado este trigger de progresso e de que forma é que vai funcionar então esta batalha Olhando para o tabuleiro do jogador sabemos que ele tem uma força de 3 e para aumentarmos então a nossa força vamos ter que descartar cartas da nossa mão e multiplicá-las pelo número de peças vermelhas que temos então à nossa frente mas enquanto que nas cidadelas o importante é a cor para a batalha o importante é utilizarmos o mesmo símbolo que está aqui em baixo portanto se eu descartar estas duas cartas que são iguais e multiplicar por estes dois tokens que aqui tenho que são os meus soldados passa a ter uma força adicional de 4 2 vezes 2 4 como eu já tenho 3 passa a ter então uma força de 7 o que me permite então destruir este exército romano voltar esta peça e colocá-la à minha frente e com isto tenho mais um ponto no final do jogo e é importante percebam e como está aqui indicado que o máximo de peças que eu posso utilizar são de 4 a par disto o jogador poderá ainda colocar um dos seus cubos no tabuleiro de que forma? olhando então para as cartas que tem na sua mão e decidindo descartar uma olhando sempre para os símbolos que estão aqui indicados neste caso eu tenho então uma carta com este símbolo para colocar um cubo na respectiva zona porque é que isto é importante? porque no final do jogo se eu tiver a maioria de cubos nesta região vou pontuar então um ponto por cada cubo meu que aqui tenha uma pequena nota quando a última peça de batalha for então retirada deve ser imediatamente colocado pelo jogador desencadeou esta situação um marcador de progresso numa das respectivas cartas a última possibilidade de ação é a que está associada a esta zona ou seja é aquilo que nos permite recrutar e à semelhança do batalhar se estiverem posicionados aqui vão interagir com esta secção e se estiverem posicionados aqui vão interagir com esta secção e esta ação essencialmente é aquilo que me permite passar trabalhadores ativos para a minha tribo e nesta ação eu posso então automaticamente passar um e eu decido passar este e depois por cada nobre que eu tenha tanto na minha zona de trabalhadores ativos como na minha tribo eu posso passar mais um neste caso eu tenho um nobre que são os discos azuis e decido já baixar este como veem faltam-me então dois trabalhadores ativos e temos sempre que ter três e por isso eu vou aqui à zona central e escolho duas peças mas como é que isto vai funcionar? primeiro escolho uma esta zona é reposta e depois escolho outra sendo igualmente reposta as duas peças que eu recebi coloco-as então nesta zona de trabalhadores ativos e agora este jogador tem sempre permanentemente um agricultor e um construtor e enquanto trabalhadores ativos um soldado um nobre e outro construtor mas o seu turno ainda não acabou porque adicionalmente pode-se de enviar então trabalhadores da sua tribo para a ordem dos druidas para que um deles regresse treinado como sendo então um druida que são os discos cinzentos que estão aqui no tabuleiro e para isso temos então que descartar estas peças de acordo com o que está no topo das peças de druida que colocamos então com a face voltada para baixo à nossa frente e que representa um ponto no final do jogo resta ir ao tabuleiro buscar um disto de druida colocando-a então no nosso tabuleiro por cada druida que o jogador agora tenha na sua tribo incluindo aquele que acabou de colocar deve então descartar da sua mão uma carta os druidas são também importantes porque vão funcionar como agricultores construtores ou soldados portanto pense nisto como um género de joker para estas três categorias uma pequena nota quando a última peça de uma das pilhas de druida é removida de jogo deve ser imediatamente colocado pelo jogador desencadeou essa situação este marcador de progresso numa das cartas assim que só existam três marcadores de progresso nesta trilha e como indicado por este ícone os jogadores vão então ter que decidir imediatamente se querem virar a sua carta de líder do lado A para o lado B qualquer dúvida sobre as habilidades podem sempre consultá-las no manual de regras quando o último marcador de progresso é removido da trilha despleto-se o final do jogo a peça de teu tato vai regressar então ao primeiro jogador e os restantes jogadores terminam a ronda atual por fim esta peça deve ser então voltada e como aparece aqui indicado e seguindo então a ordem de turno cada jogador executa um turno duplo em que cada jogador move o marcador de ação e executa uma ação e depois volta a fazer exatamente o mesmo depois de todos os jogadores completarem o seu último turno prossegue-se para a pontuação final e como é que funciona então a pontuação final primeiro vamos então ter que olhar para as cidadelas que estão completas e depois ganhamos então um ponto por cada um dos nossos discos que lá estejam depois ganhamos um ponto por cada peça de bônus que tínhamos colecionado ganhamos também os pontos que estão assinalados nas peças de druida que recolhemos ganhamos também os pontos que estão assinalados nas peças de exército romano que recolhemos ganhamos também um ponto se numa zona de batalha tivermos então a maioria ou empate na maioria e ganhamos então um ponto por cada cubo que lá tínhamos vamos ter que olhar também para o nosso tabuleiro começando então com os espaços de tribo neste caso eu só tenho um espaço ocupado e portanto ganho então um ponto vou ganhar também um ponto por cada espaço vazio que esteja aqui assinalado neste caso mais um ponto se conseguir colocar como foi o caso todos os meus cubos de guarnição no tabuleiro ganho então mais um ponto e depois vou somar os meus pontos de força às minhas cartas neste caso tenho então seis três mais três e divido por cinco ganhando então neste caso um ponto porque arredondamos sempre para baixo vou ter que olhar também para as cartas de progresso e ganho então um, dois ou três pontos se cumpriu os objetivos e de acordo com a quantidade de marcadores que lá estejam presentes e vou ter que perceber também se consegui completar os requisitos da minha carta de líder e se sim ganho então a respectiva pontuação depois de somados todos estes pontos aquele que tiver a pontuação mais alta será então declarado o grande vencedor se depois de somados todos os pontos verificar uma situação de empate vai ganhar o jogador com o maior número na soma entre as peças colocadas nas cidadelas e os discos que o jogador tem na sua tribo se mesmo assim o empate persistir o jogador vai ganhar aquele que tiver o maior número na soma das peças de batalha contra os romanos e as peças dos druidas se mesmo assim ainda existir um empate vai ganhar aquele que disser primeiro o nome dos oito líderes deste jogo foi então esta a nossa explicação deste jogo já sabem podem consultar mais detalhes aqui na descrição eu espero por vocês no próximo vídeo obrigado até lá tchau